Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje é super mega legal. Por quê, Bárbara? Porque, gente, vamos fazer uma encomenda repleta de colarzinho de pet. E, gente, juro, eu tô desde a tarde já correndo pra eu fazer logo essa encomenda. Eu fui correndo hoje na Débora fazer comprinhas e comprei as letras que faltavam, porque é cinco colares de pet. São nomes grandes, gente, vocês vão ver aí. E aí eu fui buscar, comprei tudo que faltava. E, gente, eu não vi a hora de começar a fazer esse vídeo logo pra mim começar a fazer essa encomenda, gente. Então, antes da gente começar a fazer, você vai deixando seu like, você vai se inscrevendo aqui nesse canal e também já vai ativando o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo assim que eu postar, tá bom? Também tenho dois Instagrams que eu tô passando aqui na tela com o link na descrição do vídeo. Os colarzinhos que eu vou fazer, eu sempre tiro foto e posto no meu Instagram do Biju da Barbie, tá bom? Então, se você quiser ver, acompanhar tudo, meu dia a dia da loja. Se você quiser acompanhar meu dia a dia pessoal, também tem o meu Instagram. Enfim, tá tudo aqui, tá bom? É só vocês darem uma procuradinha aí na descrição. Então, vamos começar logo esse vídeo, gente, que eu tô, ó, agoniada. Então, vamos logo fazer esse encomenda. Ah, que alegria! Bom, meus amores, então vamos lá começar a fazer essa encomenda. É, gente, assim, eu vou usar a inspiração, aquele que eu fiz, até porque, né, ela gostou daquele, ela disse que queria mais ou menos assim. Ó, tô aqui no Instagram da minha loja, ó, pra você não conhece, né? A gente vai logo lá seguir. Aí aqui, olha, vocês estão vendo, ó, como é o colar? Eu vou deixar até a imagem dele aqui. Eu só não tô com ele agora porque o Snoop tá com ele, né? E o Snoop tá dormindo. Então, vamos lá, gente. Estão cinco colarzinhos de pet. Nossa, é uma encomenda grande, viu? Tipo, pra um só, tipo, pet, sabe? Eu nunca tinha feito assim, gente. Juro pra vocês, é a primeira vez. Enfim, vamos lá, ó. Aqui eu separei as letrinhas, tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês todas. Separei também já os colarzinhos, ó. Onde a gente vai encaixar, né, as maçangas, pra ficar tudo pronto, sem rolação a nada. Então, vamos lá começar? O primeiro nome é Dumaresque. É o nome do cachorrinho dela, tá? Ó, é esse daqui, ó. Que eu coloquei nesses platicões das compras. Ó, gente, o primeiro nome tá aqui, bonitinho, Dumaresque. Aí, o próximo nome do pet é Zeus. Esse daqui eu peguei só pra ter uma base, né? O do Snoop, vocês viram que eu fiz diferente, né, as letrinhas. Mas eu resolvi fazer com esse daqui, porque eu acho que vai ficar uma coisinha mais bonita. Ai, eu tô amando, eu tô amando fazer colarzinhos de pet, gente. Se você quiser encarar o seu... Aí, o próximo nome é Amendoim. Ai, gente, eu achei engraçado o nome dos cachorros dela. Gente, agora é a pérola. Bom, gente, o próximo nome é Amora, né? Eu tô deixando isso daqui aqui, mas não tem nem necessidade, né, gente? Mas é só pra me organizar mesmo, sabe? Gente, ó, até peguei a câmera pra vocês conseguirem ver melhor, ó, tá vendo? Tudo bonitinho, arrumadinho. Aí, agora, a gente vai começar a fazer. Ó, lembrando que eu esqueci de falar pra vocês, é R$8,00 cada colorzinho pet. Aqui na minha cidade, tá, gente? Na Shopee tende a ser um pouco mais caro por conta da comissão. Mas aqui na minha cidade é R$8,00. Aí, R$8,00 vezes 5, dá R$40,00, né, gente? R$40,00, ó. Esse é o preço que deu a compra dela, tá? Então vamos lá agora começar a fazer. Bom, amores, ó, tô aqui com o meu potinho. Pra não desfazer aqui a minha ordem, se eu tirar ali pra desfazer, vamos começar fazendo da Amora. Porque ela tá aqui, ó. Eu vou pegando as miçangas e tudo mais, não faço nem ideia do que pegar, tá? Lembrando, eu vou fazer com vocês, junto com vocês. Vou ligar aqui o meu Instagram pra mim dar uma olhadinha nos colares do Isnu e meu filho e ir tendo uma ideia, tá? Bom, eu vou pegar as coisas e aí depois eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho, devagar. Bom, gente, olha, eu peguei as coisas. Como vocês podem ter, foi tipo umas coisas bem misturadas, tá vendo, ó? Dei uma coloridinha, mas foquei mais num rosinha, roxo e azul, né? Que eu acho que é uma coisa bem menininha. Mas eu peguei algumas coisas diferentes, tipo esse vermelho, tá vendo? É isso, gente. Ah, eu esqueci de uma coisa que eu acho muito importante, que eu coloquei todos. É isso aqui, ó. Sempre uso, tá, gente? Eu acho que isso aqui dá total diferença. Bom, amores, ó. Tô pegando aqui um fio pra gente começar a fazer. É, olha, o centímetro que eu vou fazer é muito pequeno. Até porque é um pitcher, são todos pitcher 1, tá, gente? São cachorros bem pequenos. Então, o pescozinho deles, vamos dizer que é uns 23 centímetros, tá? Então, como vai ter o extensor, eu vou fazer uns 20 centímetros. 20 centímetros de colar, ok? Ok. E quando parar no 10 aqui, a gente vai deixar anotado aqui, ó. A gente coloca o nó. Então, vamos lá. Começar a fazer esse colar maravilhoso. Gente, ó, chegou na metadinha e agora a gente vai acrescentar a letra. Ai, que coisa linda! Olha, gente, como tá ficando. Ai, meu Deus, eu tô encantada com esse colar. Senhor! Agora a gente bola continuar. Gente, o primeiro colarzinho tá pronto. Eu não mostrei tanto detalhes pra vocês, né? Por conta que eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas vocês vão ver agora o resultado disso daqui, gente. Olha, gente. Olha isso daqui. Você tá fazendo a tour? Pra esse colar? Esse aqui tá muito lindo, cara. Muito lindo. Bom, aí agora a gente vai pra próxima. Vamos aproveitar que... Ó, sobrou bastante coisa, tá vendo? Eu não consegui colocar tudo, né? A gente tá meio particular, muito pequena. Então, aí a gente vai pra pérola. A gente já viu o que a gente pode reaproveitar aqui. Olha, gente. Tirei as coisas que eu não vou usar e deixei, ó, a morinha. Eu acho que é a mora. Não sei o que é isso, gente. Uva? Não sei. Uva laranja? Não. Olha aí, uva laranja, uva vermelha, sei lá. Ó, a estrelinha e esse olhinho gringo. E agora vamos pegar o resto das coisas, ok? Depois eu mostro detalhadamente. Olha, gente. Peguei algumas aqui, ó. Missanguinha, tá vendo? Peguei umas bem diferentes da outra, né? Pra não ficar muito parecido. Então, vamos lá começar a fazer. Ó. O fiozinho. E partiu, galera. Prontinho, amores. Ó, dei uma modificada bem de leves, né? E aí agora a gente vai colocar a letrinha. Ó, gente. Arrumei o rostinho que tava virado pro lado. Gente, eu finalizei o colarzinho da pérola. E olha só. Que lindo que ficou. Olha os dois. Gente, isso daqui tá ficando muito top. Muito top. Agora que a gente já fez os das meninas, a gente vai para os dois meninos. Os machinhos. Bom, gente. Agora a gente vai fazer o do amendoim. Esse aqui. É, e vamos lá. Ó, já tem, sobrou, né? As bolinhas ainda dos outros. Depois eu coloco mais. E vamos lá pegar as coisinhas e fazer o mesmo processo. Gente, ó. Peguei mais coisa. Troquei algumas. É, agora vocês vão ver o resultado, né? Então vamos lá começar a fazer o colarzinho do amendoim. Gente, cheguei até a metade. Agora vamos lá colocar as letras. Gente, prontinho, ó. O do amendoim feito. Olha que lindo. Ficou muito fofo também, né? Depois a gente dá um tour, assim, mais ou menos, por todos, tá bom? Bom, agora a gente vai para o penúltimo. É, vamos para o do Baresk, que ele é maior, né, gente? Então vamos para o dele. É. Ó, gente, peguei aqui, ó. Os materiais que eu vou dar para fazer o clima. Então, e é isso, amor. Então vamos lá começar. E aí Prontinho, amores, olha como tá ficando. Lindo, né? Agora vamos colocar as letras. Gente, finalizei a pulseira do do Maresk. E olha, a pulseira eu. Tô ficando com sono já. O colarzinho do do Maresk, olha que lindo que ficou. Bem diferente, né? Tô tentando fazer eles um pouquinho diferente um do outro. Aí vai ficar tudo meio igual, parecido, né? Porque é bastante. Mas tem um pico de diferença. Agora vamos para o Zeus, o último. Gente, dei até uma pausa aqui. Olha a hora que é agora. Você está conseguindo enxergar? 2h53 da manhã. Gente do céu. A gente já fez tudo isso, te falaram, ó. Agora a gente vai para o último. Gente, tô chocada, mãe. Quase 3 horas da manhã. Prontinho, amores. Então vamos lá fazer esse colar. Gente, olha, finalizei o colarzinho do Zeus. Lindo também, né? E agora a gente vai dar um tour assim por todos novamente para relembrar. Bom, meus amores, então é isso. Eu não vou embalar esse pedido, mas eu vou explicar o porquê. Como agora são 3h13 da manhã, da madrugada, né? Eu quero tirar foto, né? Antes de embalar. Com certeza, né, gente? Óbvio. E daí eu vou fazer isso amanhã, na hora que eu acordar, sabe? Depois do almoço, assim. Depois que almoçar, tudo. E aí eu vou tirar foto. Eu tenho outra para fazer também, que é a da Margot, a minha gatinha. Gatinho aqui de casa, sabe, gente? Mas eu vou fazer amanhã também, porque hoje eu estou quebrada. Já deixei isso daqui pronto mesmo, porque é encomenda, né? Mas é isso, gente. Nossa, eu estou quebrada. Vocês têm ideia do que é tipo... Nossa, eu estou muito cansada, muito. Gente, terminei 3h da manhã. Eu comecei, era uma... Ai, não vou lembrar agora, gente. Mas era tarde já, né? Então... Mas enfim, eu fiquei algumas horas fazendo, como vocês viram. Trabalhar com miçanga não é fácil, tá? Para quem acha que é fácil, não é. Minhas costas estão doendo de um jeito que vocês não estão entendendo, gente. Porque a coluna fica assim, ó. Sabe? E, nossa, está muito dolorido. Meu Deus do céu. E eu estou aqui também, ó, com dor no antebraço. Por quê? Porque de fazer miçanga, gente. Fica assim com o braço no vídeo, entendeu? Faz bastante esforço esse meu braço aqui. E ele está doendo demais, gente. Olha, essa vida de youtuber e empreendedora está complicada, viu? Mas, olha, agradeço a Deus todos os dias. Porque eu amo o meu trabalho. Mas, como eu falei no meu stories mesmo, gente, é só canseira. Porque, olha, cansa. Gente do céu, eu estou morrendo de sono. Mas ficaram lindos, não ficou? Gente, olha isso. Ai, que orgulho. Ai, gente. Quem quiser estar recomendando, pode me chamar lá no direto da Shopee que a gente resolve, tá bom? É isso, meus amores. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada para você que ficou aqui até o final, né? Vendo essa saga comigo de empreendedora. E é isso, gente. Beijo, 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 beijo no coração de cada um que ficou aqui até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto